O programa mais povão da televisão brasileira e vamos seguir de frente. O programa hoje está recheado de coisa boa e eu quero, mas quero muito a sua companhia. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência que vocês concedem ao nosso programa. Em 1982 surgia no mercado fotográfico um artista que estourou em todo o Brasil. E hoje, para valorizar o nosso programa, ele vem aí para cantar grande sucesso. Ele, Marco Sabino, é um dos artistas mais populares do Brasil. Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Para o tempo, um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a casa da manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Show do Rock Silva Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto meu grito, teu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a casa da manhã Show do Rock Silva Na TV Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã E ficoervi, seu nome ao vento Beleza, é o sucesso do meu amigo Marco Sabino É esse grande astro da música popular brasileira Marcos, estou muito feliz com a sua vinda, de verdade, viu? Para contratar o Marco Sabino É só ligar para o telefone que está no seu vídeo Que leva o Marco Sabino a todo o Brasil, tá certo, Marcos? Com certeza Só falar com o nosso amigo Robson Um abraço ao Robson, empresário do Marco Sabino, da Rosana Toda essa turma, viu, Marcos? Vai vir aqui, gente Nós estamos, com certeza, anos 70, anos 80 Foi aquela fase tão boa da música, né, que não morre nunca, né, Marcos? Os anos 80 são uma década muito especial Muito, muito, com certeza Não só para a música, mas para várias artes Exatamente, viu? Vários movimentos Com certeza, com certeza Não existia pirataria, né, Marcos, naquele tempo, né? É verdade, é verdade Marcos, estou muito feliz com a sua vida, viu? Obrigado Estamos juntos e misturados, viu? E para contratar o Marco Sabino É só ligar para o telefone que está no seu vídeo Muito obrigado, um beijo para todo mundo Marcos, obrigado Obrigado, muito mais sucesso para você, viu? Confio de Robson com o Robson É, é a mesma coisa Obrigado, tá? Um abraço, Marcos Fica com Deus e sucesso, meu amigo Marco Sabino